Olá, neste vídeo vamos falar sobre a linha Plastbox. É muito comum em instalações elétricas industriais e comerciais utilizar o sistema de instalação de sobreporo, que é feita sem necessidade de quebrar a parede ou de prever pontos de instalação antes da construção civil. Este tipo de instalação conta com produtos dedicados. A linha Plastbox da Tramontina foi desenvolvida especialmente para as aplicações que requerem instalação sobreposta. São dois modelos de caixa, X e L, ambas com quatro saídas laterais e uma saída traseira. Elas possuem um excelente espaço inteiro, são 226 cm³. A linha Plastbox conta com tampa 3 postos de sistema modular, que utiliza a mesma solução de módulos das linhas LIS, GIS, Flux 2, Tablet, LIS Flex e dos Conduletes. Além disso, possui tampa cega, tampas para tomadas RJ e tampas compatíveis com os principais dispositivos monoblocos. Para a instalação das caixas Plastbox, a Tramontina disponibiliza diversos acessórios nos tamanhos de meia, 3 quartos e 1 polegada. São conectores de saída, luva de emenda para caixas, luvas de emenda para eletrodutos, Abraçadeiras com e sem bucha, cotovelos, curvas longas com e sem bolsa e eletrodutos. Alguns destes itens possuem diferenciais que facilitam a instalação e a manutenção. Por exemplo, o cotovelo a 90 graus. Possui uma janela de inspeção que facilita a passagem dos cabos e a posterior adição ou retirada deles. E a abraçadeira com bucha, que agiliza o processo de instalação. As caixas aceitam todos os acessórios. Sendo assim, pode-se instalar conectores com diferentes bitolas em uma mesma caixa. Todas as caixas, acessórios e eletrodutos são fabricados na cor cinza. Para a instalação da caixa Plastbox, basta fixar os eletrodutos na posição correta e conectar a caixa utilizando os conectores de saída adequados para a bitola do eletroduto. A caixa não precisa ser fixada por parafusos e fitas. O conjunto de eletrodutos já está dimensionado para esta função. Para fazer a instalação elétrica, basta conectar a fiação aos módulos, encaixá-los na tampa e encaixar a tampa na caixa. As saídas que não foram utilizadas podem ser fechadas com os quatro tampões que acompanham a caixa. Com esta luva de emenda, é possível montar caixas duplas e triplas. Linha Plastbox Tramontina. Garantia, segurança e qualidade nas instalações elétricas. Linha Plastbox Tramontina. Garantia, segurança e qualidade nas instalação elétrica.